Começa agora, plantão do evangelho no lar, viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite, sextou coisa boa, sexta-feira, e nós vamos pedir licença pra entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você esteja, nós vamos pedindo essa licença amiga pra passarmos aí algo próximo de quarenta e poucos minutos estudando essa obra extraordinária que é o evangelho de nosso senhor, a luz da doutrina dos espíritos. E hoje à noite, quem está conosco é a nossa querida amiga e irmã Raquel Batega. Boa noite, Raquel. Boa noite, André, boa noite a toda a equipe do bem da Rádio Boa Nova TV Mundo Maior e a você, querido amigo e amiga, que nos dará o prazer da sua doce companhia pra esse evangelho dessa noite. Bom demais estar aqui. Bom demais da conta, sou, como diz o nosso, os nossos irmãos mineiros. Então, já que é bom demais da conta, sou, vamos fazer esse trem ficar melhor ainda, começando com uma prece? Vamos fazer uma prece inicial, nossa querida Raquel vai fazer por nós e nós acompanhamos mentalmente. Vamos lá, Raquel. Bora lá. Vamos desconectando o nosso coração ao alto, ao coração de Deus, nosso Criador, pedindo pra que o seu doce olhar seja por todos nós, onde houver um mar conectado à Rádio Boa Nova e à TV Mundo Maior, que essas energias que vem do alto, desconectando com o evangelho dessa noite, possam não só ficar na nossa casa, como se expandir, alcançando os nossos vizinhos, ali é uma região onde a gente mora, o nosso bairro, que nós possamos agora ancorar boas energias e fazer da nossa casa templos, onde o coração de Deus, nesse momento, nos visita, é por nós, nos cura, alivia, renova todas as coisas. Em nome de Deus, nós pedimos permissão pra dar por abertos os nossos trabalhos dessa noite do evangelho no lar e no ar, plantão do evangelho, que une nossos corações, nosso pensamento e nos tornam um só neste momento. Seja conosco hoje sempre senhor, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, então meu irmão, minha irmã, você que está nos dando a honra da sua presença aqui no plantão do evangelho, hoje nós estaremos estudando, dando continuidade, né? No capítulo dez, bem-aventurados os misericordiosos, né? Mais precisamente, o item quinze, que é uma mensagem de Paulo, né? O apóstolo, o apóstolo dos gentios, uma mensagem que Paulo nos trouxe, nos deixou, através da mediunidade, na cidade de Lyon, em mil oitocentos e sessenta e um. Então, quem não tem o evangelho, por favor, vai lá no no Google, coloca lá, evangelho segundo espiritismo, PDF, e aí você pode acompanhar muito mais e melhor este nosso programa, pra que juntos possamos aprender aquilo que as páginas iluminadas desta aqui, a terceira obra de Allan Kardec nos traz. Então, capítulo dez, item quinze, tá? E a gente vai fazendo aquele convite que a gente sempre faz, pra você participar, zero oitocentos nove sete nove cinquenta onze, você liga, Margarete, atende com todo carinho e atenção e passa pra nós aqui, a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão, o que a gente pede é que sempre, preferencialmente, principalmente quando forem perguntas ou colocações, que se atenham ao tema da noite, estaremos falando de perdão, né? Você também pode participar através do onze dois quatro cinco sete cinquenta onze, vou repetir, onze dois quatro cinco sete cinquenta onze, e também pode participar pelo WhatsApp no onze nove nove meia quatro três três oito dois sete, pode ser mensagem de áudio, pode ser mensagem de texto, o que a gente quer é a mensagem, né? Então, participe aqui conosco, é sempre uma alegria ver a participação de todos vocês, nossos queridos irmãos e irmãs disso tudo. Então, já enrolamos demais, vamos para a essa enrolação e vamos logo começar porque o texto até não é grande, mas ele tem uma quantidade tão grande de possibilidades de de compreensão e até de elucubrações, né? Então, vamos na andamento ao nosso aos nossos trabalhos. Capítulo dez, bem-aventurados os misericordiosos, item quinze, mensagem do maravilhoso Paulo de Tarso. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes prova de amizade. Perdoar aos inimigos é mostrar que nos tornamos melhores. Eu adorei essa última parte, Raquel. Perdoar aos inimigos é mostrar que nos tornamos melhores, né? E isso é uma das coisas que me encanta na proposta espírita racional para com os inimigos, principalmente para com os inimigos espirituais. Eu sempre fiquei muito tocado, muito sensibilizado, né? Quando nós recebemos em um trabalho mediúnico uma entidade, por pior que seja, uma entidade que muitas vezes, até por um distúrbio psíquico, acredita que é o próprio satanás, né? Já, já aconteceu e a gente sabe que, primeiro que essa figura lendária sequer existe, né? Pessoas, espíritos maus nada mais são do que homens, ou melhor, espíritos que ainda não compreenderam o bem, nada mais são do que homens que tiveram uma mandança por essa terra um pouco difícil, um pouco sófrega e muito errante, muito errônea, né? E aí eles continuam tendo a mesma postura na espiritualidade. Mas quando se faz presente, Raquel, uma entidade como essa, equivocada como essa, nós não fazemos, no espiritismo não é feito como em outras religiões, com todo respeito a todos os nossos irmãos religiosos, né? Aquele famoso vai de reto, satanás, queima no fogo do inferno. Não, não. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Pois não, como nós podemos ajudar? Eu acho, eu isso sempre me sensibilizou e ainda me sensibiliza. Capacidade de olhar os encarnados e desencarnados como seres viventes, né? Que na vida acertaram, erraram. E como nós somos chamados o tempo todo a desafios, a escolhas. E como é difícil escolher, né, André? Às vezes a gente é colocado em certas situações e que por mais discernimento que você tenha, por mais doutrinado que você seja, e se diga elevado o suficiente, coisa que a gente não é lá muito essas coisas, mas a gente sempre cai em godos, né? Essa coisa de achar que a gente pode, ajudando, desmerecer o outro, desvalorizar. Como você trouxe uma questão de outras religiões, como você bem disse, nós respeitamos, mas não me parece uma boa ajuda aquela que, maquiada de ajuda, sobrepuja as pessoas, faz elas submergirem, faz elas afundarem ainda mais. Vaza daqui, some daqui, vá de retro. Isso não existe daí, nenhum tipo de amor cristão, vai de, numa rota de colisão, né? Acho que vai de encontro com o que o Cristo prega. Então, quando você disse aqui no finalzinho que você gostou, é, do final da frase, né? Quando nós nos, nós perdoamos os nossos inimigos, nós vamos ao encontro de nos tornar pessoas melhores, nós nos tornamos melhores, acho que é nessa questão de, é, exercer esse amor fraternal, né? Tudo bem, você errou, mas quem não erra? Eu tô aqui, irmão querido, na condição de encarnada, dizendo pra você que eu estou nas mesmas provas, e me perdoe se o que eu vou dizer agora, como na doutrinação, né? Na fala com os nossos queridos no tratamento, me perdoe se o que eu falo parece algum tipo de vaidade ou sermão, porque a gente aqui não quer isso. Esse é o rumo da conversa, né? Não de doutrinação dos espíritos no sentido de fala, de escuta, porque eu vou falar, né? Não, uma conversa aberta pra tentar ser ouvido e acolhido nas dores, assim como nós gostamos de ser acolhidos nas nossas dores. Isso é interessante, né, André? E o que está na frase, né? Perdoar aos inimigos é mostrar que nos tornamos melhores, né? A gente pode achar em primeira instância, ah, me tornei melhor, é porque eu estou cumprindo algo que o cristianismo me recomenda, mas é muito mais do que isso, né? Eu me tornei melhor, por exemplo, em abrir espaço pra tornar aquele inimigo, né? Ou alguém que fez algo que nos desagrada, em um amigo, em um parceiro, em um irmão, em alguém que pode nos auxiliar, né? Sempre me chamou também a atenção e no trabalho mediúnico, algumas vezes nós tivemos a bênção de se deparar com esse, com essa história, entidades que se manifestavam e que foram convidadas por um orientador muito hábil, né? Ao invés de serem aquilo que se chama, eu acho péssimo o nome, obsessor, né? Mas ao invés de serem obsessores, né? Entre aspas, mais uma vez, acho péssimo o nome, mas sim entidades que teriam trabalho pra fazer parte da nossa equipe. Então, em linhas gerais, eu me lembro que uma ocasião nós recebemos, até foi na TV Mundo Maior, recebemos uma entidade que tava aprontando, tava manipulando a eletricidade do prédio, né? Foi curioso que nós tivemos uma semana de, isso há muito tempo atrás, mais de dez anos atrás, nós tivemos uma semana de queimas de equipamentos no prédio e assim, a gente desesperado e não conseguia achar o que era e aí passou uma semana, teve um trabalho mediúnico, o médium sequer imaginava que nós távamos tendo esse tipo de problema e o espírito se manifestou e disse, olha, sou eu que tô bagunçando aqui, manipulando energias pra poder queimar, porque me mandaram fazer isso, né? E ele tinha conhecimento de eletricidade, né? Então, o convite que foi feito pra ele, por favor, venha nos ajudar com isso, né? É claro que esse convite não foi aceito da primeira vez, mas eu me lembro que depois de uma, duas manifestações desse espírito, ele acabou aceitando e qual não era a maravilha, depois de um mês, dois meses, três meses, ou até mais que isso, um ano, essa mesma entidade se manifestar muitas vezes por internet de outro médium, né? Dizer, olha, eu sou aquele que queimava eletricidade lá atrás e hoje eu melhorei e hoje eu tô assim, hoje eu tô assado. Então, isso é muito legal, né? Essa capacidade de perdão, ela é universal, né? A proposta é integral, não é perdão meia boca, né, Raquel? É perdão, a proposta do cristianismo é perdão verdadeiro, é perdão aos nossos irmãos de caminhada física e é perdão aos nossos irmãos de caminhada espiritual, mesmo quando muitos deles estão e às vezes por motivos justos nos perseguindo ou cobrando algo que nós fizemos num passado longínquo, mas vamos dar andamento que tem muito assunto pela frente, aqui ó, na sequência, perdoai então meus amigos, a fim de que Deus os perdoe, pois se for desduros, exigentes, inflexíveis, se for desrigorosos, até mesmo com uma pequena ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência, né? É interessante, né, Raquel, é afirmativa do espírito, todos os dias vocês têm grande necessidade de indulgência, ele não pergunta se nós teríamos ou ele nos coloca na dúvida, ele afirma, né? Porque, porque é muito simples, né, espíritos em estágio de provas e expiações, todos os dias vão dar uma leve pisada na bola, pelo menos uma levezinha pisada na bola, nem que seja só no pensamento, né, Raquel? Verdade, e nessa afirmação, então, de pergunta, foi meio que uma provocação mesmo, né? Então fala, olha, vocês não perdoem realmente, mas pedem perdão a todo tempo. Qual é a medida da justiça nisso? É como se ele perguntasse, né? Qual a medida do merecimento de você ser perdoado, então? É hipocrisia, então, a gente ficar pedindo aquilo que a gente despreza no outro, ou recusa para o outro, né? E é uma hipocrisia que, se fosse Jesus falando, eu até ouviria a vozinha dele, fosse possível, ele diria hipócritas, como algumas vezes ele lançou nas passagens evangélicas. O hipócrita, ele não age com o coração, ele finge, ele dissimula. Então, toda vez que o espírito, ele tá nessa capacidade de não dar aquilo a alguém que ele mesmo queira, ele é dissimulador, e ele pede a Deus com aquela carinha de gatinho de botas, né? Senhor, senhor, me ajuda, e daqui a pouco tira aquelas vestes e volta a ser aquele terror para as pessoas em casa, ou para aquele que realmente, às vezes, ele é o próprio ofensor, né? Eu acho interessante de uma, na frase, é, poxa, vocês se magoam, às vezes, por uma ofensa tão leve. Isso também nos faz pensar quanto tá a nossa sensibilidade, né? Com epidérmica, às vezes, ela é. Às vezes, bate uma gotinha d'água, a gente, ah, magoou, né? Talvez fique também um raciocínio para a gente ter uma dose aí, de colocar na reguinha, se nós estamos sendo mimizentos demais, né, André? É, o que diga-se de passagem, a gente faz rotineiramente, né? Isso é absolutamente normal no estágio em que nós nos encontramos. É esta, e eu acho que a palavra hipócrita que você colocou, ela é, ela cabe como uma luva quando nós não temos condições de, pelo menos, nos esforçar em perdoar alguém, né? E eu diria aí alguns motivos, né? Primeiro, porque graças à bênção do esquecimento, né? Muitas vezes, a gente tá julgando um cara, por exemplo, vou citar aqui qualquer coisa, a gente tá julgando um cara aqui, porque o cara contou uma mentira que acabou se tornando algo muito terrível, né? Só que, graças ao esquecimento, muitos de nós não têm condições de saber que as mentiras, algumas das mentiras que nós contamos nessa, ou mesmo em outras vidas passadas, podem ter tido finais coisas muito mais trágicos do que a mentira que essa criatura tá trazendo, né? Então, é um motivo de hipocrisia, quando a gente se acha superior e não se coloca na condição de entender o erro da outra criatura, afinal de contas, a outra criatura erra como nós erramos. E também, Raquel, a gente não sabe a ideia, a idade espiritual nem nossa, o que dirá dos outros. Então, às vezes, você vê uma criatura lá que tem uma conduta reprovável, né? Eu vou fazer também, é a título de exemplificação, a pessoa tem uma conduta muito reprovável, e a gente acha aquilo terrível. Só que se nós tivéssemos acesso à idade espiritual, talvez nós tivéssemos um milhão de anos, desde a primeira vez que estreamos como seres pensantes, como hominídeos, né? E essa criatura, às vezes, tem só cem mil anos. E quem garante que essa criatura, quando tiver a idade que nós temos hoje, não seja uma criatura muito adiante do que nós nos encontramos hoje? Então, daí também, a trave, a trave que é tão bendita, né? Vê-lhes um argueiro no olho do vizinho, mas não vê-lhes uma trave na frente do teu próprio olho. Essa trave que nos impede de ver a idade espiritual, por exemplo. E aqui nós podemos falar, a noite inteira, de uma série de motivos muito justos e que nos ofertam qualidade de vida a partir da exemplificação do perdão, né, Raquel? Com certeza, saúde integral, diga-se de princípio, né? Mental, emocional, que reverbera no físico, é uma condição de paz interior, que dinheiro não compra, né? Saúde que realmente vale a pena o teste quebrar o nosso orgulho de pouquinho em pouquinho, não é, André? Então, você disse que essas colocações, elas dão aí realmente, quando para mandar para a gente discutir, outra coisa que eu lembrei, é que na roda da vida, pela tua fala, que eu achei muito interessante essa coisa da idade espiritual, eu acho que na roda da vida, em qualquer situação, sob aspecto nenhum, ninguém está em condição de julgar ninguém, né? Nem as falhas morais, muito menos as intelectuais, as sentimentais, cada um está numa prova e cada um é um universo muito particular de ver a vida, de ver o outro, né? Porque a gente precisa realmente tentar se entender mais por conta disso, até para que nessas diferenças a gente aprenda como lidar com isso, né? Se uma criança espiritual, por exemplo, né? Como você está dizendo, eu tenho uma certa idade, estou diante de alguém que é mais jovem espiritualmente, cabe a quem tem mais vivência, a lei natural das coisas diz isso, né? Cabe a quem tem uma visão de mais experiência, mostrar com carinho, mostrar com amor, como ela deve proceder, né? E que esse embate de quem tem razão só leva a mais discórdia, a mais doença. É como eu costumo, ou repetir sempre uma frase que costumo se repetir por aí, né? Agora, parafraseando então, eu prefiro hoje ser feliz do que ter razão e nessa medida de, isso te dá uma paz, te dá uma leveza, né? E quando você começa a ver o outro com essa condescendência amorosa, você traz esse irmão para perto de você e quem sabe uma amizade é possível, né? Agora, se você nada romper esses ciclos das rodas da vida, se nenhuma medida de amor foi implantada por alguém, por uma das partes, quando é que isso vai acontecer, né? Como você disse, hoje o mundo está exigindo demais da gente, né André? Então, assim, o dia está passando muito rápido, como é que a gente quer, vai querer deixar essa vida, com que sensação? Hoje nós estamos sendo chamados a tanta coisa, né? É um cada minuto conta, que a gente saiba aproveitar esse momento hoje dessa lição para tentar praticar um pouquinho mais o perdão. E não é um perdão demagógico, não. Algo real que reverbera em saúde, como o André acabou de trazer para a gente uma ideia bastante bacana nesse sentido. E olha, meu irmão, minha irmã, Raquel acabou de dar aqui a receita para quem quer ter, por exemplo, um casamento, um namoro, um noivado feliz. Isso é, isso praticamente, Raquel, é um mantra, é, depois de muito errar, né? É, o aprendizado em lidar com o outro, no, nesse sistema matrimonial, eu aprendi essa, a profundidade dessa frase, você prefere ter razão ou ser feliz? Eu quero ser feliz. Então, se a outra criatura, mesmo que eu tenha certeza que a outra criatura está errada, matematicamente, né? Ah, você está certo, beleza. Sim, bem. Vamos nessa. É, vamos nessa, vamos ser feliz, que é o que importa. Razão, a gente deixa que o tempo, como diz um querido amigo e irmão, o senhor Onofre Batista, o tempo é um sábio início de Deus, né? As coisas, elas tomam o seu rumo sempre. Mais um trechinho do evangelho de hoje. Ah, infeliz daquele que diz, eu não perdoarei nunca, porque pronuncia a sua própria condenação. Essa frase aqui, ela devia estar em altidor, espalhado no mundo inteiro, em todos os idiomas, presente na política, presente nas ciências, porque ela é de uma verdade absoluta em que as pessoas não se dão conta, né? Como é que nós vamos nos perdoar se nós não perdoamos o outro? É uma relação direta. A relação que nós temos com o perdão, ela é a mesma com o outro conosco, ainda que muitas vezes a gente olhe os erros dos outros com uma lupa e os nossos com o microscópio, né? Ainda o que a gente vê com o microscópio, nós vamos ter dificuldade de nos perdoar, ainda que falamos diferente, porque a nossa relação com o perdão, ou ela é nula, ou ela não existe, não é, Raquel? Verdade. E muito interessante, né? Porque ele fala aqui, né? Porque pronuncia a sua própria condenação. E a gente tem que tomar o cuidado também, a gente já sabe que a gente já estudou eu, você aí em casa, a gente já estudou um pouquinho o André, então viu, o André estudou isso pra caramba, mas palavras assim, de extrema força, né? Condenação, ninguém tá falando aqui no evangelho de fogo no inferno, né, André? A gente não vai arder no fogo do inferno, mas um fogo do inferno consciencial, né? A falta do perdão é essa imagem que fica ali dando um play sem parar, meio que uma imagem que se repete, uma sensação que se repete, toda vez que eu penso naquilo, meu cérebro produz aquela mesma quantidade de hormônios que perturbam o meu coração, acelera o meu coração, coloca o meu sistema de saúde interno em alerta, sob pressão e vira realmente uma bomba relógio, né? Então quando se fala disso, condenação, eu vejo muito disso, André, não sei qual a sua opinião, mas é um estado de consciência muito perturbado. Aquele que não perdoa, ele vive inquieto, ele não sente paz, ele não tem alegria, ele pode estar cheio das coisas que se ele olhasse com mais paz no coração ao redor, o que ele tem, ou o que ele pudesse vir a ter, né, vir a ter no futuro, ele poderia viver muito mais tranquilo e feliz hoje, mas ele perde vida, ele perde oportunidade, por quê? Porque ele está só concentrado, parece com aquele, né, aquele tapa sem olho, de olhar só para aquilo, só a ofensa ou a ilusão da ofensa existe. Então, se libertar do perdão é se libertar a própria consciência dessa condenação, né, André, desse estado de espírito perturbado. Isso eu achei muito bacana e muito didático na lição de hoje. E muito claro, né, porque o cenário psíquico de uma criatura que pensa assim é o cenário de reviver no seu tribunal da consciência atos que o desarmonizam, né? Eu até costumo brincar dizer que é uma homeopatia ao contrário, né? Todas as vezes que nós vamos nos lembrando é de coisas negativas, sem caridade, sem gratidão, né? E pelo contrário, com ódio, com raiva, com desejo de vingança, existe todo um sistema biológico, mas não só biológico, psicossomático, que faz o trabalho da homeopatia, só que ao contrário, a homeopatia a gente sabe, são doses mínimas que curam, né? Neste caso, essas lembranças são doses mínimas que fazem adoecer. Então, é uma, pra mim, é uma homeopatia ao contrário, né? Enfim, vamos ler mais um trechinho do evangelho de hoje, meus queridos irmãos, queridas irmãs. Quem sabe se, mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fostes o agressor? Quem sabe se, nessa luta que começa com um simples aborrecimento e termina numa ruptura, não destes o primeiro golpe. Se não vos escapou uma palavra felina, se usastes de toda a moderação necessária, sem dúvida, o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível, mas esse é ainda um motivo para ser desindulgentes e para não merecer ele a vossa reprovação. O texto, a margem de ser um belíssimo trecho, ele ainda nos chama a atenção sobre, às vezes, as origens das animosidades e muitas vezes, inclusive, as origens das traições que impretam contra nós, muitas vezes, estão lá no passado em cujos nós fomos os iniciadores, né, Raquel? Onde tudo começou, né? Aquela coisinha do filme, né, André? Em uma terra muito distante, quando a gente for analisar os nossos registros, é mais ou menos aquela, deve ser para o Espírito, aquela vergonha, né? Aquele sentimento de repente, de arrependimento, arrependimento tardio, mas arrependimento, né? Uma sensação de, poxa, eu deveria ter feito contrário. É por isso que o evangelho é tão vivo e tão atual, para que a gente não chegue nesse momento, André, de chegar lá no nosso momento de passagem e olhar para trás e ter a sensação de arrependimento tardio, porque a consciência cobra e aí a gente não vai ter mais como realmente voltar no tempo com essas condições nessa existência. Nem saberemos se numa próxima haverá oportunidades, talvez, leves como a que tivemos, né? Por mais difíceis que a gente acham que sejam, mais leves ao ponto de poder semear ou minimizar essa distância que existe entre esses opositores. Em algum momento alguém teve uma ação e a reação, de repente, não existe à toa, né? Então, a gente precisa analisar a nossa consciência. O véu do esquecimento existe para que essa aproximação aconteça, mas é uma aproximação possível da forma que puder, né? Não dá para fazer com que a outra pessoa também queira o mesmo que você, mas vibracionalmente, né? Dá para a gente se liberar, libertar o nosso coração e evitar essa homeopatia reversa que o André falou, né? E se envenenando todos os dias por essa raiva contida, né? Porque alguém fez alguma coisa. Eu acho que essa é a cura para a alma quando a gente precisa perdoar e ser perdoado, né, André? Acho que é um bom começo. E aos pouquinhos e tentando e aproveitando a existência que a gente tem. E talvez, né, Raquel, é um instante de mudança, de velocidade de progressão incrível. Eu explico melhor. Eu acho que quando nós começamos a exercer essa capacidade de compreender o outro, ou pelo menos nos esforçar para compreender os erros do outro para conosco, para com a sociedade, né? Eu acho que nesse instante nós passamos a perder um tempo danado e começamos a ver pontos positivos e caminhos muito assertivos para a nossa iluminação. Porque a gente tira o foco, né? Quando você está naquele foco de mágoa, de ressentimento, você ocupa uma parte da sua força, inclusive psíquica, inclusive espiritual com aquilo. Na medida que você deixa de despejar essa energia ali, naturalmente a mesma energia, ela é despejada para algo positivo, para algo valoroso, para algo que nos faça avançar, né? Então, se nos falta algum tipo de motivo para exemplificarmos, né? O perdão, eu gosto de achar sempre, até porque não, nós não perdoamos ainda com tanta facilidade, nenhum de nós, nenhum de nós. Por mais que nós tenhamos, muitas vezes, um capítulo como esse, que é todo voltado ao perdão, por mais que nós o tenhamos de cor, né? Quando a coisa é conosco, quando pisam, é no nosso calo, né? Nem sempre, por mais que nós temos o conhecimento, nós conseguimos rapidamente exemplificar o perdão, né? Entretanto, é... nós temos aí uma ferramenta muito boa, que é a doutrina dos Espíritos, que começa a nos explicar o perdão como um ato de inteligência, né? Como um ato, eu até costumo brincar e dizer assim, o perdão é um ato de inteligência egoística, só que o bom egoísmo, se é que isso existe, eu acho que não existe, né? Porque a própria explicação da palavra, o próprio sufixo, sufixoísmo, né? Ele leva a palavra para um outro lado, mas ainda assim é uma nova relação que nós podemos estabelecer, de nosco para conosco e de nós para com a vida, para com a sociedade, né? Sem dúvida, por que não? A pergunta, como você disse, é uma questão de inteligência, por que não? O que a gente vai perder ao perdoar? O orgulho? O que o orgulho agrega na nossa vida? A lógica responde, né? Com essa pergunta, talvez, o que que eu vou perder se eu perdoar? Eu vou mostrar fraqueza? Perdoar é ato de fraqueza ou de coragem? Então, é muito profundo isso e mexer com as camadas, as camadas do nosso orgulho, como você disse em outras palavras, nem sempre é fácil. Como você disse, né? Perdoar não é falso, mas o evangelho ele vem como uma norma de conduta que leva a felicidade, tudo a escolha. Então, se não for possível agora, em algum momento vai ter que ser, que seja em algum momento, mas se você hoje já tem alguma condição de, lendo e ouvindo esse evangelho hoje com a gente, tiver algum motivo para perdoar alguém por faltas leves, graves, não importa, né? Em que em algum momento você se sentiu magoado, tenta pedir para que hoje, né? Nesse evangelho, Jesus vá trabalhando as energias do seu coração, preparando esse terreno fértil, para que de repente você tenha condições de perdoar. Muitas vezes a gente fica tão envolvido em energias mais pesadas, né? Tudo isso reverberando, assim, na nossa vida, que a gente não consegue nem enxergar mais nada, a não ser aquele problema. Pede, se você quer mesmo, se você quiser. Pede para que Jesus, com a sua energia poderosa, venha hoje e te ajude nesse sentido. Nós não estamos sozinhos, não é, André? Deus sempre será por nós e os recursos pela prece sempre estarão ao nosso alcance. É gratuito, é uma ótima notícia, né? Acho que a melhor notícia da noite. Fazer prece é gratuito, então possamos pedir um pouquinho alívio para o coração, né? Para quem sente dificuldade em perdoar. Acho que é um bom começo. É, e estabelecer um plano progressivo de capacidade de perdão, né? Consigo próprio e com as pessoas que estão ao lado. Devagarzinho, né? Hoje eu vou perdoar porque não me deram bom dia, né? Vou simplesmente tentar não levar isso em consideração. Já é um ato de perdão, né? Porque muitas vezes, oh, mas dei bom dia, o cara não me respondeu, né? Já é um ato de falta de perdão. Deu bom dia, a pessoa não te respondeu, fique em paz, você fez a sua parte e não perde o seu tempo com bobagem, vai adiante, né? Vamos agradecer aqui, Socorro Linhares, sempre muito gentil, mandando mensagem a ela e a família aqui, pra nós, de Juazeiro do Norte, no Ceará, Maria Esther, também sempre muito gentil e sempre presente, mandando mensagens. Lá de Urupês, em São Paulo, é a nossa querida Dalvin Henrique, deixa o seu boa noite aqui ligadinhos no plantão do evangelho. E a Helena Maria, ela deixa o seu boa noite e diz, muita paz a todos, não perca o plantão do evangelho, me ajuda muito, assisto todos os dias aqui da cidade de Sabará, em Minas Gerais, um abraço a todos, abraço a querida Helena Maria, que assiste todos os dias o evangelho e aí nós já vamos aproveitar aqui a bola que a nossa querida Helena Maria levantou pra gente falar aqui do Clube Amigos da Boa Nova, ela só vê o evangelho todos os dias e nós só fazemos ou estamos aqui conectados no evangelho todos os dias, graças à Fundação Espírita André Luiz e aos sócios do Clube Amigos da Boa Nova, que auxiliam mensalmente ou esporadicamente a instituição. Vai conhecer o clube, eu tenho certeza que você vai se sentir bastante seguro em fazer investimentos neste planeta de regeneração, todos nós queremos, né? Através da Fundação Espírita André Luiz, 0800 12 18 38, é o telefone do Clube 0800 12 18 38, você também pode ligar pro 11 2458 3214, 11 2458 3214, também pode colher aí as informações de como associar-se ou como ajudar espontaneamente, esporadicamente, você pode fazer pelo WhatsApp 11 972610272, 11 972610272, ou através de todos os sites da Fundação Espírita André Luiz, o da TV Mundo Maior, o da Rede Boa Nova de Rádio, ou em feal.colabore.org, feal é a sigla de Fundação Espírita André Luiz, feal.colabore.org, dá uma olhadinha lá e vê se você pode investir nesse planeta de regeneração que todos nós tanto desejamos e que a Fundação Espírita André Luiz é uma das entidades que estão trabalhando para a construção deste planeta que todos nós almejamos que chegue logo, vai chegar quando nós fazemos que ele chegue, né? Mas que nós fazemos ele de maneira coletiva. Vamos ler mais um trecho do evangelho aqui. Pra achar onde é que eu pare, ah, tá aqui. Admitamos que havês sido realmente ofendido, numa dada circunstância. Quem diz que não havês envenenado o caso com represálias e que não havês feito se transformar em questão mais séria, o que facilmente poderia ter caído no esquecimento? Se dependia de vós impedir as consequências e nada fizestes, sois realmente culpado, né? Estava me lembrando aqui, Raquel, daquele caso triste, mais triste mesmo, né? De uma senhora que havia sido acusada injustamente por pedofilia e acabou sendo assassinada, essa é a palavra, né? Acabou sendo assassinada por uma turba de pessoas envenenadas e raivosas e exigiam que ela fosse, né? Que a justiça, como se isso fosse justiça, que a justiça fosse feita e aí mataram a mulher e depois foi-se ver que ela não era a agressora, ela não era a pessoa que havia tido aquela conduta. Foi um caso comum, ganhou todo o noticiário, né? E todas as pessoas, Raquel, incentivaram todos os isqueirinhos, como se diz por aí, todo mundo que botou fogo para que aquela situação aconteça, muitas vezes está plantando algo terrível que vai acontecer lá adiante e nem se vai dar conta que foi o isqueirinho que levou a desgraça de outra aí no passado, né? É, isso faz pensar o quanto ainda a gente precisa evoluir, né? Falo todos nós, porque nós dividimos a terra com esses isqueirinhos, né? Pelo menos a gente consegue, cada um consegue identificar dentro de si? Não, isso eu jamais faria. Já é um avanço moral muito grande, ético, né? E comparando pessoas como você trouxe agora, apelidadas de isqueirinho, comparando com as pessoas que apedrejariam, por exemplo, Maria Madalena, diferença é nenhuma, né, André? Então, Jesus, ele traria ali aquela, os ensinamentos, dizendo, tira a primeira pedra, quem nunca pecou? E segundo o que você está me trazendo, eu não lembro desse caso, a mulher que morreu não era culpada, né? Quer dizer, pesos e medidas em histórias que não são nada contemporâneas e mostra a evolução de pessoas que ainda perambulam, né? No meio aqui da nossa terra, que são nossos irmãos, mas pra você ver o quanto ainda nós somos embrutecidos nessas situações. E como você disse, o mais importante, houve ali, pelo acender do isqueiro, uma ação plantada e nada no universo é impune, não é? Então, em algum momento, isso vai reverberar. E como minha vovó dizia, geralmente, quando a lição da vida vem, o pior é que ela sempre vem onde mais dói, não é? Ela falava, fia com a simplicidade dela, não planta coisas ruins, porque isso bate onde mais dói. Pode vir através de uma tragédia com o filho, onde mais dói. Ela falava, e eu cresci ouvindo isso. Hoje, estudando mais, vendo a roda da vida acontecer nessa vida e exemplo do que a espiritualidade traz, tem toda certeza a minha vozinha com a simplicidade dela. Pois é. Simplicidade e sabedoria, né? Vamos ler mais um trechinho aqui do Evangelho, o último trecho da noite é um pouco longo, mas vale muito a pena. Admitamos, enfim, que não tenhais nenhuma reprovação quanto a vossa conduta. Tereis, então, maior mérito se vos mostrardes clementes. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem do seu adversário, eu lhe perdoo, enquanto interiormente ganham, guardam um secreto prazer pelo mal que lhe acontecer, dizendo para si mesmas que foi bem merecido. Quantos dizem, eu perdoo e acrescentam, mas jamais me reconciliarei. Não quero vê-lo pelo resto de minha vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que coloca um véu sobre o passado. É o único que terá importância, pois Deus não se contenta com as aparências. Ele sonda o fundo do coração e os mais secretos pensamentos e não se satisfaz com palavras e simples vigimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. O texto bonito, profundo e que nos traz tanto ensinamento, né, Raquel? Nossa, Paulo dispensa comentários, né? Fala com uma nobreza, com uma leveza ao mesmo tempo e também puxa umas orelhas aqui, né? Que a gente saia desse evangelho com as orelhinhas meio vermelhinhas essa noite, mas é sinceramente aqui vale cada palavra. Ele também delata esse nosso comportamento do fingimento, né? Tem gente que merece às vezes até o prêmio do Oscar. Nós muitas vezes, né? Eu perdoo, tá tudo bem. Aí deixa a pessoa virar a esquina, já começam ali as falações, a demonstração exatamente na mão contrária do que acabou de dizer. Não, tá tudo certo, tá tudo certo. E depois começa a semear discórdia, tudo de novo, né? Às vezes por coisas muito simples. O mais legal que ele disse aqui, que Deus, com Deus a gente não barganha, né, gente? A gente não consegue ser, se dissimular pra Deus. É como o nosso pai, a nossa mãe, que já tá acostumado com a gente, a gente já tenta enganar na na adolescência que seja, né? E o que a gente ouvia é Raquel, sabe que eu não tive a sua idade? Muito pouca, vai, desse trabalho. É mais ou menos isso. A gente às vezes não consegue enganar. E aqui o mais legal, né, André, que ele fala o esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas, dizendo que realmente quem ainda não consegue, ainda beira ao rebaixamento do time, né? Há uma inferioridade que precisa ser melhorada, porque essa é a evolução. A lei da evolução, ela anda, coloca a gente pra cima. Esse é o natural das coisas. Muito sábio, muito sábio das palavras do Paulo, gostei demais. E acho que o mais de bonito vai ficar pra mim é essa lição, né? De que a lição tá dada, a escolha é nossa. Vamos torcer pra que a gente aprenda. E a gente não tem a mínima ideia da bobagem que a gente fala quando a gente fala nunca mais na minha vida, né? Ele coloca aqui, não quero vê-lo pelo resto de minha vida. Gente, resto da vida é tempo que você não imagina. Aliás, é tempo infinito, porque não tem, não tem fim, né? A nossa vida, nós somos espíritos imortais. Então, é absolutamente impossível. Aliás, se nós tivéssemos condições de ao falar isso, olhar um pouquinho pro lado e saber o passado que nos une a muitas pessoas que hoje nós amamos, nós teríamos uma agradável surpresa, ou talvez nem tanto pra alguns, em saber que aquilo que hoje é amor, começou com ódio lá atrás, porque meus irmãos, minhas irmãs, sempre termina em amor. E é ponto final. Sempre. Não tem jeito. Não há história de ódio, de rancor, de mágoa, de ressentimento, de violência, de agressividade que não termina em amor. Porque o universo fará com que as coisas caminhem. E aí eu vou fazer um convite a você, meu irmão, minha irmã, quem tiver condições de ler o livro belíssimo, o livro do nosso querido amigo e irmão André Luiz Ruiz, que é O Amor Jamais Te Esquece. Tem uma uma história belíssima, não vou dar, como eu tinha um spoiler aqui, mas um dos protagonistas do livro é o espírito, na verdade, naquela época estava encarnado, Zacarias, né? E recebe um convite de Jesus, né? Pra que ajudasse Pilatos. E Jesus fez esse convite muito antes da crucificação. Você já sabia, né? Então, olha, vai lá e ajuda esse nosso amigo, porque ele não vai, não vai estar bem. Então, olha a preocupação do Cristo, né? Em colocar ali, é claro, talvez você fale, não, mas ele é Jesus. Ué, mas nós não queremos ser igual a ele? Nós temos que começar, gente. Vamos começar pequenininho, né? Nós não vamos perdoar, graças a Deus, muito de nós, não vamos precisar perdoar o nosso, a nossa crucificação ou algum assassinato, pelo menos é o que a gente pede, né? Mas, vamos começar com as pequenas coisas, vamos parar de ficar achando, caçando, como dizia minha avó, hoje nós estamos muito saudosos da avó, caçando piolho em cabeça de cobra, né? Não vamos ficar caçando piolho em cabeça de cobra, que a coisa não vai caminhar. Meus irmãos, minhas irmãs, já estou oramos o nosso tempo, eu vou pedir hoje pra nossa querida Raquel fazer por nós as vibrações e a prece final. Pode ser, Raquel? Pode, vamos lá. Então, por tanto, tanto que recebemos, nos resta agradecer, vibrar o nosso melhor, esse momento de doação, de amor, de paz. Nós vamos entrando em contato com o nosso melhor, enviando vibrações de amor e de paz aos lares que não têm a prática da vivência de Deus, nós vamos vibrar pelo momento em que a gente passa, especialmente para todos os profissionais da área da saúde que continuam na batalha contra a Covid-19. E onde houver um leito de dor, onde houver uma pessoa que luta neste momento pela vida, que a espiritualidade maior receba os nossos efúrbios de paz, de amor, doação de saúde, de votos de convalescimento, para que chegue a esses leitos e essas pessoas possam sentir esse calor que emana desse nosso encontro dessa noite. Vamos vibrar pelos governantes do nosso país, para que nós tenhamos lucidez, para que possamos avançar, vibrar pelos trabalhadores que passam dificuldades, vibrar por todos os professores, alunos, asilos, asilos, orfanatos, escola, a educação do nosso país, e por todo o nosso planeta azulzinho, que possamos contar com o doce olhar do nosso Criador para que a evolução aconteça sempre segundo a sua vontade e que nós possamos entender melhor os propósitos de Deus em nós. Agradecemos a oportunidade, Senhor, pedimos permissão para encerrar o Evangelho desta noite. Assim seja, graças a Deus. E nós vamos também, eu havia me esquecido, Raquel, hoje partiu, ou melhor, ontem, partiu o papai da nossa querida Bruna, que é produtora aqui, do plantão do Evangelho. Então, as nossas melhores vibrações de amor e paz para Bruna, para toda a família dela, e que o paizinho dela se deu quanto antes noção desta grande notícia, que é a continuidade da vida após a vida. Muita paz e luz ao papai da Bruna e a toda a família. Nossa mais profunda gratidão e o plantão do Evangelho volta na próxima segunda-feira, não teremos carnaval, segunda-feira o carnaval vai ser o plantão do Evangelho e a programação da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio. Obrigado, Raquel, um beijo no seu coração, querida. Obrigada, André, um beijo a todos, até a próxima. Beijo, querido irmão, querida irmã, até segunda-feira. Você acompanhou o Plantão do Evangelho no Lar.